Olá, vocês que têm carro, essa pessoa integrou uma câmara filmadora veicular. Aqui está uma excelente para vocês. Ela foi desenvolvida com o intuito de trazer uma segurança para o seu veículo. Com ela, tudo o que acontece no percurso com o veículo será gravado em áudio e vídeo através de uma câmara digital com visão de 120 graus, ficando armazenado datas e horários da ação no cartão de memória ST. Não inclua-se informação acionável. São seis LEDs infravermelhos para gravação noturna ou com paixa luminosidade. Iluminação infravermelho e apaga automaticamente. A câmara começa a gravar a partir do momento da partida do veículo e finaliza quando o mesmo for deslicado. Portanto, uma vez instalada, não é necessário preocupar-se em não ligar o aparelho. Funciona também com um carro parado ou fora do carro. Delicando há uma padeiria externa de 12 volts ou 24 volts. Lentes de ângulos apertos de 180 graus para gravar todos os detalhes. A frente funciona com um cartão ST e MMC de até 32 cicas. Lembrando que o cartão não é incluso na câmara. Tamanho de trecho de feed ajustável para 2,5 ou 15 minutos. Pode mostrar a data e hora em tempo real no feed. O TFR portátil em ecrã de DFT-LCT de 2,5 rotativo. Modo de gravação de feed à câmara. Sensor de imagem SMOSKT de 1,4 de cor. Formado vídeo AVI. Formado amassamento em imagem fixa SOTAPEC. Suporta cartões SD e MMC até 32 cicas. Suporta exibição em tempo real e data em feed. Quando na bateria o dispositivo pode ser ligado e desligado, pressionando o interruptor. Quando é conectado ao carregador de carro. A gravação começa automaticamente. Quando o carro começa e para com o último arquivo salvo. Quando a definição está desligada. Gravação de alta velocidade e respostas rápidas à luz. Gravação com ciclos e repetição de armazenamento por sessão. Entrada de TFR, TC5V. A fonte de alimentação é uma bateria recarregável. O carregador de carro de 12 volts ou 24 volts. Interface USP 2,5 ou 2,5 volts. Kink snap. Gravação rápida de vídeo. E revisão rápida. Faça instalação e operar. É fim com a câmara automática KT-PVR. Um suporte para fixação para não para pistas. E um cabo USB. Um carregador veicular e uma bateria. O modelo é a KT-TRR em rifle portátil. Com tela LCT de 2,5 polegadas. Que o formato de vídeo gravado é a ferir. A tensão é TC5V. E o formato em massa é só tapete. Poderia recarregável. E um incrível. Por apenas R$ 0,599. Essa promoção maluca pode acabar. Não perca essa promoção. Mas tem uma correção. A pessoa falou para a câmara formatura. E para o que ele falou que eu disse anteriormente. Para R$ 176. Que promoção maluca. Se tornou agora. E não perca a panetáter. Pelo que eu estou vendo aqui. O único método de pagamento. É o boleto bancário. Infelizmente. Mas aproveite. É uma promoção louca. Antes que acabe. Fui.